Hoje a Kazan vai fazer a limpeza do reservatório Chácara Fabiana em Biguassu a partir da 1 da tarde. Atenção, população de Biguassu, o trabalho de higienização vai reduzir o fornecimento de água no bairro. A normalização, segundo a estatal, vai acontecer por volta de 5 horas da tarde. Vamos torcer para que tudo dê certo também em Biguassu.